O Cid Gomes começou o seu discurso e todo mundo prestava atenção Ele dizia que desculpas acontecem só quando alguém pede perdão Estava indo tudo mais ou menos bem e sua fala já estava quase ao fim Mas de repente o Cid Gomes gastou seu latim e pra galera ele falou assim O Cid Gomes começou o seu discurso E todo mundo prestava atenção ele dizia que desculpas acontecem Só quando alguém pede perdão estava indo tudo mais ou menos bem E sua fala já estava quase ao fim Mas de repente o Cid Gomes gastou seu latim e pra galera ele falou assim Babaca, faz meia culpa que a vida desempaca Babaca, faz meia culpa que a vida desempaca Babaca, faz meia culpa que a vida desempaca Tem que ter humildade de reconhecer que fizeram muita terceira Eu tô calmo